Pelas informações, 826 e olha, tem novidades sobre o caso do frentista que ateu fogo em um cliente. A Polícia Civil do Paraná concluiu o inquérito e ele deve responder por tentativa de homicídio agravado. Veja. Segundo a delegada responsável pelas investigações, ao todo oito pessoas foram ouvidas. A agilidade do caso também se deu por conta das imagens de câmeras de segurança que flagraram toda a cena. Caio Lopes dos Santos está internado se recuperando das queimaduras, enquanto o frentista Paulo Cipranceta segue preso. O investigado confirmou a prática delitiva, mas ele relatou que durante aquela discussão a vítima teria lhe xingado, o que teria animado os ânimos dele, feito o sangue dele ferver naquele momento. Logo na sequência, o investigado relata que a vítima tentou vir para cima dele e com receio de ser agredido, ele usou da bomba de combustível para jogar o combustível para cima da vítima. O caso foi registrado no dia 18 de março, quando após uma discussão, o frentista Paulo Cipranceta tira a mangueira da bomba de gasolina e depois de encharcar a camisa do promotor de vendas, Caio Lopes, que recua, Paulo saca um isqueiro, tenta atear o fogo uma vez e consegue na segunda tentativa. Na sequência, outro frentista pega o extintor e apaga as chamas. As imagens ainda mostram as agressões físicas do frentista, mesmo com o cliente ainda tentando se livrar das chamas. De acordo com testemunhas, a discussão começou porque o cliente reclamou que a chave do carro dele foi danificada depois do abastecimento. O frentista Paulo Cipranceta está em prisão preventiva, ou seja, por tempo indeterminado. Ele foi indiciado pelo delito de tentativa de homicídio duplamente qualificado, com emprego de fogo e por motivo fútil. No relatório apresentado hoje, a Polícia Civil entendeu que foi uma reação completamente desproporcional ao fato, já que a discussão foi por um motivo banal, por causa da quebra de uma chave, e o meio empregado para essa prática delitiva foi completamente desproporcional, já que ele usou de fogo, que também é considerado um meio cruel. Cruel demais.